A travagem de emergência automática avisa ao condutor sobre perigos de colisão frontal, iminente e incentiva o condutor a travar com avisos visuais e sonoros no quadro de instrumentos e no visor superior. Se a travagem realizada pelo condutor não for suficiente, a travagem de emergência automática será acionada de modo a evitar ou a minimizar a colisão. O sistema pode ser desativado através do ecrã multifuncional e, no final, o sistema é reativado automaticamente no acionamento seguinte do motor.